No vídeo de hoje vamos transformar em um tornado e destruir as cidades inteiras Opa galera, aqui no do Blazer, bem-vindos a Tornado Simulator Galerinha, olha só isso aqui, que doideira Vamos destruir tudo, primeiro a gente é um tornadinho Assim, a gente não é um tornado, é somente um rebemolinhozinho de boa, tranquilamente Porque olha só, a gente vai passando aqui, ó, ó, olha, não consegui, eu não consegui levar nada Por quê? É fraquinho, eu sou um vento muito fraco Então galera, vamos pegar as partes que a gente consegue, olha só, a gente pode vender E também a gente pode fazer melhorias, tá bom? Então vamos pegar isso aqui o máximo possível Vamos fazer alguma melhoria? A gente pode aumentar o tamanho máximo do nosso tornadinho, pequenininho e também a velocidade Eu quero velocidade mais aqui e vender muito mais Quanto mais a gente vende, melhor vai ser, né galera? Então vamos melhorar aqui de novo? Não, a gente tem que vender Primeiro vende, depois melhora Vendendo tudinho, bora pegar isso aqui Olha que legal, os negócios voltam aqui tudo de novo Então se a gente ficar por aqui, fica até fácil, ó Fácil, easy Gente, tô ficando rica lá, ó 1.200 e pouco Se eu ficar mais um pouquinho aqui, rapidinho eu consigo pegar tudo Rapidinho eu vou ficar muito forte É só a gente fazer as melhorias Então se bora fazer a nossa melhoria, aumentar aqui o máximo de tamanho, velocidade também Mas eu acho que seria interessante a gente melhorar bastante a venda Porque assim a gente consegue muito mais rápido Ih, dois tornados, será que isso funciona? Ah, não dá nada E a pessoa se desse alguma coisa? Poxa vida Só se for o grandão, né? O grandão detona a gente Nossa, já tô pegando uma árvore Uma árvore pequenininha, eu mais consigo Então é o seguinte Se eu crescer de tamanho, vai ser muito legal Porque aí eu consigo pegar coisas maiores E eu vou ganhar muito mais dinheiro Então as duas coisas são importantes Aumentar a grana e aumentar o tamanho também Gente, olha só, vamos melhorar aqui, ó Tamanho Nossa Estamos crescendo Nossa, olha o meu tamanho Ah, eu vou destruir tudo já já, em breve Vou conseguir Olha isso Vamos vender tudo Quer ficar rica Nossa, 30 mil Desse jeito eu já posso fazer algumas melhorias Eu posso aumentar o valor E também quero aumentar o tamanho Velocidade também interessante Pra gente andar mais rápido Eu tô pegando tudo aqui Ai, o bota ali tentando pegar Eu pegando tudo, ó Tô devastando tudo isso aqui Tem um tornadão ali Para com isso Roubando tudo Nossa, aquele tornado ali tá gigante Eu quero chegar a esse nível Ficar muito grande E destruir todos aqueles prédios É o meu objetivo aqui hoje Será que eu vou conseguir, galera? Vamos tentando Uou Árvores estão vindo Carros estão vindo Nossa, quanto maior o meu tamanho Melhor vai ser Tipo assim, ele começa pequenininho Mas não pega muito Então vamos aumentar mais esse tamanho Aumentar aqui o dinheiro E aí assim a gente consegue Destruir todos esses carros Mas primeiro a gente tem que Deixar ele bem grande Inicialmente ele fica pequenininho, ó Tá vendo? Oxe, o cara tá pegando tudo aqui Ô, sacanagem Onde eu vou ele vai Tem gente que é maldoso, gente Olha lá Aonde eu vou o cara vai Não adianta Eu sou tornadão Será que dá para pegar os prédios? Não, ainda não dá Tem que vender Ai, eu preciso crescer mais Que isso? O cara tá destruindo tudo aqui O outro ali tá destruindo tudo Geralzão O que que é isso? Nossa, eu também tô destruindo Só que não tanto quanto o cara ali O cara tá sugando tudo Onde eu vou eu tô sugando Vamos o empato da cidade Destruindo o geralzão Eu ainda acho que não consigo destruir os prédios Vamos verificar isso aqui Tem que ficar muito grande Ó, eu ainda posso mais Crescer um pouco mais Vamos ver Ih, ih, ih Ainda não consigo Eu consegui logo no finalzinho Consegui É melhor a gente crescer mais ainda Para a gente conseguir pegar mais E mais E mais E mais E mais E mais E mais Vamos destruir tudo Ai, eu tô ali tentando destruir Eu pegando as coisas Opa Ah não De novo não De novo não Tem que vender Desse jeito eu nunca passo Para o próximo estágio 407 mil dólares Eu tô pegando muito Mas vamos lá Eu preciso aumentar aqui o dinheiro Que eu tô aumentando mais de tamanho Eu acho que é necessário sim Aumentar bastante de tamanho E com isso Eu armazendo muito mais Pego muito mais coisas Eu acho que vale a pena Imensamente a pena também Focar muito no tamanho Tem tornado Que faz questão de Aonde eu vou Para atrapalhar a gente a crescer Tem gente que é do mal, viu Tem muita gente maldosa nesse mundo Ainda bem que os negócios Eles nascem rapidinho Olha lá, ó Olha isso Ó Tadá Passei da pessoa lá de primeiro lugar E tu Ganhei muita grana 500 e tanto Meio milhão, galera E vamos aumentar mais De tamanho Mais, mais e mais Velocidade Bota velocidade Treca aqui Porque tá muito lento O cara acaba passando de mim E a gente tá ganhando dinheiro Faço, faço Então fica melhor A gente administrar isso aí Então bora crescer novamente Para a gente começar a destruir Geralzão Jogo legal Jogo de simulação De tornado Eu curti Tá bacaninha aí Quem gosta de simulação Vai gostar desse jogo É divertido E ainda quem gosta De destruir coisas Tá aí, ó Joga o joguinho Que pelo menos assim Você não vai destruir nada aí Na sua casa Que é melhor, né? É melhor assim Uou Destruindo os prédios Só os prédios pequenininhos Olha lá Aqueles prédios ali Eu consigo destruir Beleza O máximo Agora eu vou melhorar aqui O dinheiro É Vamos aumentar aqui A velocidade também Que eu tô Ficando muito lenta Vamos lá Gente, olha só Eu consigo pegar Um milhão Não Eu tenho que ficar maior ainda Eu tenho que ficar maior Eu quero ficar maior E ainda ganhar muito dinheiro Eu ainda não consigo pegar O prédio mais alto Eu quero chegar ao nível De pegar o prédio mais alto Daqui Gente, eu tô impressionado Com meu poder de destruição Olha isso aqui Eu consigo pegar os prédios Ali tudo Mas logo eu tenho que vender Porque Eu preciso aumentar Muito mais de tamanho Tá complicado O legal Porque assim Eu tô ganhando bastante dinheiro Muito dinheiro E isso tá me ajudando Imensamente A comprar duas vezes O tamanho E ainda duas vezes O de dinheiro Por enquanto, né? Depois vai diminuir isso Mas bora lá Que eu ainda não consegui O meu objetivo Que é Pegar aquele prédio gigantesco Tem uns prédios gigantescos Aqui, ó Isso aqui, ó É um prédio gigante Eu ainda não consegui Chegar ao nível de ZI Tá bom? Vamos lá Vamos nos esforçar A gente consegue Porque aqui, ó É Tornado Nanda A maior Ventania de todas Coloca os comentários aí, galera Tornado Nanda E deixa aquele likezão, hein, galera Pra ajudar Yes Destruindo o geralzão Pera aí Eu consegui pegar o prédio ZI Zão gigante? Não, galera Eu ainda não consigo Pegar ele Ah Eu quero conseguir Três milhões de dinheiro Bom, vamos lá Três milhões, né Vamos focar aqui na grana E também Focar no tamanho Será que agora vai? Será? Eu quero conseguir Dessa vez, hein Vamos lá A gente vai juntando aqui Pegando todos esses pititiquinhos E aí a gente vai ficar Grandão Enorme E ainda tem Um outro mapa ali pela frente, galera Se eu quiser ir pro outro mapa Eu tenho que renascer Eu não sei se reseta Eu depois vou testar E mostrar pra vocês Quando a gente chegar No nosso objetivo Galera, eu tô sentindo Que agora a gente vai conseguir, hein Eu estou com Um milhão e seiscentos Mil Alguma coisinha E será que dessa vez A gente vai conseguir? Tô pegando aqui vários prédios Limpando geralzão Ha, 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 ha Ah, ha, ha Olha Eu peguei o prédio gigante Eu peguei E ela ainda conseguiu O objetivo Eu não acredito Eu não acredito Quanto o nível Que, galera 75 A gente consegue chegar Até antes um pouco Galera, muito doido Quanto dinheiro A gente vai ganhar Com isso tudo? Tcharam Dezesseis milhões Claro Poderia aumentar muito mais Aqui a grana Muito, muito Mas, muito mais Eu quero ver O que que tem No próximo Eu sei que a gente vai ter que renascer Eu não sei se vai resetar Tudo que a gente tem aqui, né Porque por enquanto Olha só 75 Nível Trinta e dois E sessenta e quatro Será que reseta tudo? Será? Tá, renascer Nível Nossa, a gente precisa De vinte e cinco Milhões Dinheiro Isso não é Difícil de conquistar Tá bom? É facinho A gente tá num nível Assim que é bem fácil Se a gente conseguisse ir Beleza, galera Conseguimos Trinta e seis Milhões É muita Grana E a gente tem que vir aqui É que a gente tem que renascer Só pra zerar Aqui o tamanho Assim É Só zerar o tamanho Beleza Vinte e cinco milhões Nível um Beleza E agora Que que é isso? O que é isso ao meu redor? Nossa, eu tô muito lenta Zerou tudo? Nível um de novo? Cê é doido? A gente começa tudo de novo Do outro lado? A gente tem que pagar Mais era tudo Mas olha só que diferença Eu tô com uns Fufufufus Estranhos ali Ao meu redor Muito estranho Então eu tô em outra cidade Eu acredito que sim Galera Que sacanagem Olha isso aqui Alcanço 50k De tamanho Pra alcançar Tá 50k É mais fácil Que um milhão 50k É bem mais fácil Eu tô com mil A gente consegue Pelo menos passar Pro próxima etapa Vamos lá Yes Consegui 61 mil Vamos ver se a gente consegue Passar ali E vai falar pra resetar Provavelmente Ou não Vamos testar isso aqui Eu só quero ver A próxima etapa Ó Cheguei 50k Muita coisa Aqui nesse lugar E pra gente passar Pro próximo Nossa Vai todo esse processo Reseta e vai Mas o resetar Eu acho que vai ser Bem aqui nesse daqui E vai tentando Tentando Eita galera Consegui ser um tornado Gigantesco Aqui nesse lugar O que vocês acharam Desse jogo E nos vemos No próximo vídeo Tchau